Eu hoje estou perdido Não dá pra acreditar Você vive saindo Mas nem pra me avisar Não quer que eu desconfie Mas perde a razão Desliga o telefone Sem dar satisfação E ainda pergunta por que eu ando preocupado Diz que sou chato por estar agindo assim Estou sentindo que não fica à vontade Perto de mim Mas eu torço tanto pra estar errado Que não é capaz de um dia me enganar Mas você me dá vários motivos pra desconfiar Te amo tanto, mas me sinto inseguro Já te segui sem deixar você me notar Sinto ciúmes, mas não sou do imaturo O que é meu sou responsável por cuidar Não posso aceitar as suas atitudes Não me acostumo em ser assim tão liberal Se é pra mudar, seja melhor que você mude Pro nosso amor não ser apenas casual E ainda pergunta por que eu ando preocupado Diz que sou chato por estar agindo assim Estou sentindo que não fica à vontade Perto de mim, perto de mim Mas eu torço tanto pra estar errado Que não é capaz de um dia me enganar Mas você me dá vários motivos pra desconfiar Eu torço tanto, mas me sinto inseguro Eu já te segui sem deixar você me notar Sinto ciúmes, mas não sou do imaturo O que é meu sou responsável por cuidar Não posso aceitar as suas atitudes Não me acostumo em ser assim tão liberal Se é pra mudar, seja melhor que você mude Pro nosso amor não ser apenas casual Não, 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 não Já te segui sem deixar você me notar Sinto ciúmes, mas não sou do imaturo O que é meu sou responsável por cuidar Não posso aceitar as suas atitudes Não me acostumo em ser assim tão liberal Se é pra mudar, seja melhor que você mude Pro nosso amor não ser apenas casual 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 Obrigado.